Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Bom, o presidente Bolsonaro decidiu se alongar nos esclarecimentos, na sua fala, sobre o destino do pai do presidente da OAB, o senhor Santa Cruz. O presidente da OAB resolveu entrar no Supremo Tribunal Federal pedindo esclarecimentos. Felipe Santa Cruz, maiores esclarecimentos. Ele está muito indignado porque, na tarde desta segunda-feira, 29 de julho, o presidente, concedendo entrevista para jornalistas, resolveu reagir. Ele tem sido muito criticado pelo presidente da OAB. Ele disse, olha, sendo muito criticado, o presidente da OAB devia me perguntar como foi que o pai dele, que era um dos membros da Ação Popular, um dos grupos mais sanguinários, grupos de terroristas mais sanguinários do período da ditadura militar, aliás, do governo militar. O presidente não reconhece como ditadura, embora tenha sido, mas ele não reconhece. Felipe Santa Cruz é advogado, presidente da OAB. Sua gestão tem sido também muito criticada, porque é uma gestão política. A gente pode até, daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre ele. Mas eu queria antes só dizer aqui o que foi que o presidente colocou de fato. O presidente colocou que o advogado Fernando Santa Cruz, que era militante de esquerda durante o governo militar, foi morto por integrantes da própria Ação Popular, a AP, um grupo de luta armada contra o regime, e não pelas forças armadas. Santa Cruz é pai do presidente da Ordem, Felipe Santa Cruz. O pai do Santa Cruz, segundo o presidente, integrava a Ação Popular do Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil. tinha uma grande no Rio de Janeiro. O pai dele, bastante jovem ainda, veio para o Rio de Janeiro. Foi o que disse o presidente. Vamos colocar aqui o áudio, que saiu aqui no Jornal da Cidade. Vamos colocar o áudio aqui. O presidente da OAB, São Paulo, está me criticando. Se eu sei, eu tenho que falar o que eu sei da história. O pai do Santa Cruz, ele integrava a Ação Popular do Recife. Era o grupo terrorista mais sanguinário que tinha. E esse pessoal tinha algumas ramificações pelo Brasil. Tinha uma grande no Rio de Janeiro. E o pai dele, bastante jovem ainda, tinha o Santa Cruz que era jovem, veio para o Rio de Janeiro. De onde eu pedi as informações? Com quem eu conversei na época, horas boas. Conversava com muita gente, estive na fronteira. Conversava. E o pessoal da AP do Rio de Janeiro, ficou, primeiro, ficaram estupefatos. Como é que pode esse cara vir do Recife, se encontrar conosco aqui? O contato não seria com ele, seria com a cúpula da Ação Popular de Recife. E eles resolveram sumir o pai do Santa Cruz. Essa é a informação que eu tive na época. É sobre esse episódio. Por quê? Qual é a tendência? Se eles sabem, nós não podemos ser descobertos. Existia essa guerra naquele momento. Isso que aconteceu. Não foram os militares que mataram, não. É muito fácil culpar os militares por tudo o que acontece. Isso mudou. Mudou através do livro, através da Sofocada. No depoimento do Brilhante Ustra, entre outras pessoas. Mostrou que uma guerra naquele momento lá era realmente um lado contra o outro. E se esse lado esquerdo tivesse ganho a guerra, imagina como é que estava o Brasil hoje em dia. Não quero polinizar com ninguém, não quero mexer com o sentimento do Sr. Santa Cruz, porque eu não tenho lado de pessoal um tocante a ele. Eu acho que ele está equivocado e acreditar numa versão apenas do fato. Mas ele tem todo o direito de me criticar, etc, etc. Mas essa é a versão minha do contato que tive com quem participou ativamente do nosso lado naquele momento. Foi para evitar que o Brasil se transformasse numa Cuba. Então, como a imprensa pega fragmentos e divulga, está aí o testemunho meu do que eu via acontecer naquele momento. Até porque ninguém duvida, todo mundo tem certeza, que haviam justiçamentos. Então as pessoas da própria esquerda, quando desconfiavam de alguém, simplesmente executavam o alimento. Outro assunto. Outro assunto, ele próprio chamou a atenção porque foi lá na entrevista coletiva que ele estava falando, lá na saída, ele resolveu reagir contra essas críticas que vêm sendo feitas pelo presidente da OAB. O livro que ele cita, Verdade Sufocada, é uma história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. O segundo livro de memórias do coronel reformado do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o primeiro militar brasileiro condenado por praticar torturas durante a ditadura militar no Brasil. Bom, a OAB divulgou uma nota oficial repudiando as declarações de Bolsonaro e prestou solidariedade à família Santa Cruz. Apresentamos nossa solidariedade a todas as famílias daqueles que foram mortos, torturados ou desaparecidos ao longo de nossa história, especialmente durante o golpe militar de 1964, inclusive a família de Fernando Santa Cruz, pai de Felipe Santa Cruz, atingidos por manifestações excessivas e de frivolidade extrema do senhor presidente da República. Enfim, aí está o... Mas o presidente colocou claramente que houve uma informação de pessoas do Exército de que o pai do presidente da OAB teria sido justiçado. Nós tomamos conhecimento também há poucos instantes de que o presidente da OAB teria ido ao Supremo Tribunal Federal para que o presidente da República possa explicar, esclarecer realmente detalhes de toda essa situação. E, além de tudo, colocou outras declarações. Diz que Bolsonaro age com crueldade e falta de empatia. Ele disse que o presidente da República poderia explicar como o pai de Felipe Santa Cruz desapareceu na ditadura militar. Essa declaração ele fez, claro, depois. Em nota, ele disse que gosta ou não, presidente, o que une sua geração com a de seu pai é um compromisso inarredável com a democracia. E, por ela, estamos prontos aos maiores sacrifícios. O mandatário da República deixa patente seu desconhecimento sobre a diferença entre público e privado, demonstrando, mais uma vez, traços de caráter graves em um governante. A crueldade e a falta de empatia, escreveu o presidente da OAB. Ele também cobrou que Bolsonaro diga o que sabe sobre todos os demais aparecidos. Se o presidente sabe, por vivência, tanto sobre o presente caso, quanto com relação aos de todos os demais aparecidos, nossas famílias também querem saber. Não é a minha versão, é a que minha vivência me fez chegar nas conclusões daquele momento. O pai dele integrou a ação popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer no Rio de Janeiro, foi o que disse o presidente. Portanto, é uma situação que vai se transformar em polêmica por muitos dias, é aquilo que a gente vem falando já ao longo de muito tempo, tudo que o presidente disse se transforma nisso aí. Agora vai se transformar em mais um processo e, com certeza, assunto para muitos dias. E muitos dias. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações e receba informações nas nossas futuras publicações aqui. Tony Rodrigues, além da notícia.